Pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio do Cantinho de Casa E hoje, pessoal, eu gostaria de mostrar pra vocês Como que adicionando esse incrível pó nas suas plantas, tá? Elas vão produzir muito mais, vão frutificar muito mais E vão florescer muito mais, tá? Então, pessoal, eu peço desde já pra que vocês deixem um like, tá? Se vocês não gostarem, pessoal, deixa o dislike, não tem problema não Já assiste o vídeo, já deixa o like Se você não gostou até o final do vídeo, dê um dislike Ou então tira o like, não tem problema, tá? E outra coisa que eu queria colocar pra vocês, gente, é o seguinte Todas as minhas frutíferas Aqui de casa Ou estão florindo já Ou já estão produzindo Aí eu até fiz um vídeo pra vocês Pedindo pra vocês votarem, deixarem nos comentários aí Qual frutífera vocês gostariam de ver em vaso, tá? Qual frutífera vocês nunca viram em vaso? Produzindo, bem cuidada Coloquem nos comentários aí A frutífera mais comentada, pessoal Eu vou comprar ela Vou mostrar pra vocês como que é o processo que eu escolho minhas mudas Vou mostrar o processo de adubação Processo de plantio, tá? Que eu faço nos vasos Vou mostrar pra vocês todas as técnicas que eu utilizo, tá? E vocês podem também, pessoal Pra reforçar o voto de vocês Votarem em outros vídeos do canal também Que eu também irei considerar Atualmente as mais votadas, pessoal Estão sendo a temoia, tá? O limão Que ninguém especificou a espécie ainda, tá? E eu já tenho o limão já Eu recebi até um voto interessante do abacate Que eu tô até pensando em talvez ter duas frutíferas Escolho de vocês e o pé de abacate Porque eu nunca vi abacate em vaso, não Mas vamos lá, pessoal Beleza Então, pessoal Esse pozinho Milagroso Eu posso dizer milagroso Porque ele faz a fruta Ficar com um sabor totalmente especial, tá? E ele faz ela frutificar e florescer muito mais Isso aqui, pessoal É um adubo poderosíssimo Muito melhor do que o famoso NPK NPK, pessoal Ele tem, na verdade Três componentes principais Que é o nitrogênio Tá? Que é o N O K Que é o potássio É... É... NPK, né, pessoal? Deixa eu lembrar aqui Desculpa, viu? A cabeça de... Quando a gente vai ficando mais A cabeça da gente vai ficando ruim Lembrei, pessoal Foi mal E o fósforo, tá? Esse carinha aqui, ó Vocês já devem ter até escutado falar dele É o Forte Frutas, pessoal Ele é poderosíssimo Eu fiz até uma experiência aqui em casa E usei ele numa... Numa jibóinha que eu tenho aqui em casa aqui Olha como é que ela cresceu, pessoal Ela tava pra morrer, tá? É lógico que tem as proporções corretas, né? Olha o tanto que ela se desenvolveu E ela tem anos que tava na minha casa E sempre nunca passou daquele lugarzinho ali E olha o tanto que ela se desenvolveu, tá? Por que que ele é tão milagroso assim, pessoal? Por que que eu falo que ele é melhor do que o NPK? Pessoal, ele é muito mais completo Além de ter os componentes do NPK Ele tem micro e macro nutrientes também Que ajudam bastante pro desenvolvimento da sua planta, tá? Aqui, ó Vou mostrar pra vocês um rótulo aqui, ó Ele tem nitrogênio Tem cálcio Tem boro Tem manganês Tem fósforo Tem magnésio Tem cobre Tem mobilênio Tem enxofre Tem potássio Tem zinco Então, pessoal Ele tem tudo que a sua planta precisa Pra estar saudável, bem e produzindo, tá? E pra gente que tem frutíferas em vaso É fundamental a adubação Como eu sempre gosto de frisar pra vocês Beleza, pessoal? Mas então, pessoal Por que que ele é tão diferenciado assim? Quando você coloca uma casca de ovo Casca de banana nos seus vasos Pra fazer adubação É uma adubação muito rica Mas ela demora pra ser absorvida Como esse composto Ele já é processado Ele é absorvido muito mais rápido Pelas suas plantas Eu estou mostrando aqui pra vocês Esse pezinho aqui, ó É um pé de nêspera gigante, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Que vai produzir agora, tá? Tem várias flores se formando aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Essa aqui até que não tem, não Pera aí Esse aqui mais alto tem Olha só pra vocês verem Que coisa mais linda Por que que eu tô fazendo isso aqui nesse momento? Geralmente é bom você usar isso de 15 em 15 dias, tá? Eu estou fazendo essa adubação, pessoal Pra que as flores se desenvolvam bem E ela produza bastante Ok? Eu quero que a minha frutífera produza bastante Qual que é a dica que eu vou dar pra vocês? Como que você faz o processo? Você nunca coloca, pessoal No centro da raiz Por se tratar um composto químico Ele pode queimar as raízes da sua planta Então eu coloquei ele ao redor E vou fazer irrigação, tá? Do centro pras bordas Porque o composto vai ficar mais nas bordinhas ali E não tem nenhum risco dele queimar as raízes Pra um vaso, pessoal Desse aqui de 40 litros A proporção que eu uso É de uma colher, tá? Pra... É... Por frutífera, tá? Como eu uso de 15 em 15 dias É uma recomendação bem bacana De estar utilizando, tá? Pessoal Realmente o Forte Frutas é excepcional Ele é o melhor adubo do mercado que eu conheço, tá? Recomendo demais Um pote desse aqui, ó De 3,600 3 quilos Eu paguei em torno de 30 reais Tem de vários tamanhos Tem de 400 gramas também Tá em torno de 16 reais Onde você pode estar encontrando isso aqui, pessoal? Você pode estar encontrando isso aqui Na verdade, em casas de ração Em hortos florestais, tá? É bem comum E tem até Algumas variantes, pessoal Pra você que tem Orquídeas também Pra você estar usando Ele é extremamente vantajoso Depois que eu comecei a Utilizar ele nas minhas plantas, pessoal Eu percebi Que as frutas Tem ficado com sabor melhor também E assim Só pra deixar bem claro Eu não sou patrocinado pelo Forte Frutas Eu não tenho nenhum retorno financeiro Em relação a isso É só em questão de compartilhar Com vocês o conhecimento mesmo Tá, pessoal? Mas não se esqueçam De votar na frutífera Que vocês nunca viram no vaso Que vocês gostariam de ver Até pra gente fazer esse desafio Fazer ela produzir Fazer ela ficar linda no vaso, tá? Então Deixem seu like Se inscrevam no canal Quem não é inscrito no canal, tá? E não se esqueçam De acionar as notificações Pra vocês ficarem sempre ligados Das novidades aqui no canal Viu, pessoal? Então, beleza, pessoal Abração Fiquem com Deus Boa tarde pra todo mundo Quem tiver dúvidas Sempre podem deixar nos comentários Que eu respondo todo mundo, tá? E é isso aí, pessoal Abração Com Deus Tchau, tchau